Opa! Sacudiu! Balançou! Quebrou! A mão do abrigiu, o grande prefeito de barata dos dois Achando o manejó pra você Vamos sacudir, São Francisco! Eu quero te vigir a minha alegria Para que o povo comece a cantar Bebeu! Lá, lá, lá Essa castilina é uma da portia A felicidade só desará Bebeu! Lá, lá, lá Eu quero te vigir a minha alegria Para que o povo comece a cantar Bebeu! Lá, lá, lá Essa castilina é uma da portia A felicidade só desará Bebeu! Dança, papadinha, dança! Vou jogar um abraço Açaí, seu amor, vale Entre no compasso Eu vou dançar com você Vou jogar um abraço Açaí, seu amor, vale Entre no compasso Eu vou dançar com você Bá, chico, bá, chico, bá, chico Eu quero ouvir você venha Bá, chico, bá, chico, bá, chico, bá, chico Te convido pra dançar Bá, chico, bá, chico, bá, chico, bá, chico Quero ouvir você venha Bá, chico, bá, chico, bá, chico, bá, chico, bá, chico Te convido pra dançar Eu quero te ver, pá, chico, bá, chico, bá, chico, bá, chico, bá Eu quero despedir da minha alegria Pra que o povo comece a cantar Eu leio a sarabá Sarabá, meu povo e meu Vim aqui pra dizer Quero te ver sorrir Quero te ver no mar Quero te ver feliz Quero te ver no mar Quero te ver sorrir Quero te ver no mar Quero te ver feliz Quero te ver no mar Oh! Dá um monte de pedir na alegria Com a aleijada! Opa! Em nome do grande prefeito Vado Tribana Valdejosa E vai se presente nessa festa gostosa Suígarivã! Vado Tribana Valdejosa